Em 20 anos não consegue fazer uma relação? E você disse que é pouco tempo? E já são 100 anos pra fazer uma reforma agrária? É, tem que ficar 100 anos. O INCRA foi criado em 1970! Tem que ficar 100 anos do governo. Eu tô falando em 53 anos. O acesso de desapropriação não é simples, capês. Então, o problema... Demora muito. Não, é tudo complicado. O Capês não tá falando de desapropriação, ele tá falando de algo simples. No Brasil, eu tô falando fazer uma... Faça uma relação... E aí, deixa pra ele ficar na terra. Boa, Dani. Eu tô falando fazer uma relação... Mas a relação tem, Capês. De latifúndios improdutivos. E baixar decretos expropriatórios e iniciar os processos de emissão na posse. É, porque decreto Lula sabe, ele sabe fazer decreto rapidinho. Ele é o Zé Decreto Lula também, vai? Mas o que eu acho interessante dessa conversa e dessa discussão é que o foco acabou de mudar, que o MST é terrorista e agora a gente tá começando a discutir a questão profunda agora. Ó, você gostou. É meio institucional. É muito mais profundo que o MST. Pavinato, você que tá aqui comandando, ordenando a mesa. É muito... Alguém falou em terrorismo? Com você aqui eu já não sei mais. Alguém fala em terrorismo? Não, eu não falei nada. O comando é seu, é que eu vou furtando algumas. É que é o comando da madrugada. Não, por favor. É como dizia o meu amigo, Lula de Andrade. Vem comigo. Vem comigo. Ele disse pra mim, doutor, até o último segundo da minha vida eu vou dizer vem comigo. Mas aí o senhor não vem. Ele era interessante. Fala, Fábio Lima. Fala, Fábio Lima. Fala, Fábio Lima. Fala, Fábio Lima. Eu falei o que eu queria falar. Mas falou sim, você falou sim. Claro que você falou. Você disse que a gente chamou... Você falou que 20 anos é pouco. Eu não ouvi ninguém falar isso. Mas nós não falamos aqui de terrorismo. E ninguém falou em terrorismo aqui. Tá? Você falou que o movimento criminoso falaram. Ah, mas é criminoso mesmo. É um movimento que se associa pra invasão de terra. Fazer justiça. Não. Fazer exercício arbitrário das próprias razões, por mais que elas sejam legítimas, é crime. Eu não sou a favor... Vou fazer um parênteses aqui, uma ressalva. Eu não sou a favor à invasão de terra. Eu não tô aqui defendendo invasão de terra. Muito bem. Começamos a concordar. Começamos a concordar. Eu tô falando o seguinte, que a questão do MST é muito mais profunda do que vocês querem colocar. Não, tudo é profundo. O que não é profundo nessa vida? Não é. A existência... Vamos falar de existência humana, que é uma questão mais profunda. Vamos. O ser e o tempo. A vida do pensamento, segundo a Ana Arendt. Isso. Não é? A natureza do pensamento, que é imaterial, existe, mas ninguém o toca, não é tão cheio. É o país que leva 10 anos debatendo abobrinha, pra fazer o óbvio no 11º ano, quando faz. Então, em nível dia, é necessário discutirmos a questão da base ideológica e filosófica da desapropriação da invasão. É o papo furado. Ou seja, não assento as famílias que ficam no papo furado gostoso, sem a narrativa. Mas uma coisa é verdade. A Luana Berdinazzi, quando casou com o rei do gado, não deu terra. E olha que ela estava no movimento, hein? E aí? E aí? Por favor. Resolve essa, Sabichão. Eu gostaria de ouvir. Resolve essa, Sabichão. Outra coisa também importante, assim, né? A questão da MST é muito mais do que uma questão somente de destinar as terras improdutivas para as pessoas que não têm terra e querem trabalhar no campo, né? A gente tem que dar condições às pessoas produzirem. Mas isso que é a forma agrária. É isso, é isso. Mas isso que é a forma agrária. Isso demora muito tempo. Não, mas o primeiro passo para a reforma agrária é saber que terra você vai desapropriar. Se você não sabe qual é a terra que você vai desapropriar, como é que você quer fazer reforma agrária? Sim. Pelo amor de Deus, 20 anos, você acha pouco tempo para fazer um levantamento das áreas improdutivas e baixar decretos proprietários? Tem esse levantamento, Sabichão. Vocês vão almoçar amanhã, né? Amanhã a gente vai almoçar. Tem esse levantamento. Você não vai ter um avinho amanhã. Ele vai ter um estado mandando. E eu não vou pagar o almoço também se você continuar assim. Nossa senhora, hein? Olha, levou com o pessoal. Levou para o pessoal, hein, doutor Capês. Não, estou brincando. Daqui a pouco... Doutor Capês, você está muito instável, hein? Tá. Deve ser andropausa. Cuidado. Não estou na idade para isso. Cuidado. Cuidado. Take care. Take care, tá? Mas que a gente sabe que tem coisa mal explicada. Aí tem. Tem. Ou se tem. Mal explicado que elas são o MST? O MST e o governo do PT. E outra coisa, vocês ficam querendo criar... Eu não quero nada. A CPI, a CPI... Eu quero que todos sejam felizes. Outro ponto também, Pavinato. A CPI... Porque essas pessoas não me enchem o saco. A CPI é o Instituto Político. Então faz parte o Rui Costa ir a público e falar que vai tentar fazer o possível para encerrar a CPI de forma mais séria e mais rápida, que não vai dar nada. Então esse tipo de relação oposição e governo... Mais sério, ele não. Faz parte. Encerrar imediatamente. Mais sério. Faz parte da negociação. Você que é um grande... Faz parte da relação oposição e governo. A gente discute com o Felipe Monteiro. O Felipe Monteiro é um grande advogado professor. Eu não. Filósofo. Quais são os princípios básicos da navalha de Ockham? O que você tem do Guilherme? Navalha de Ockham. De Guilherme de Ockham. Você tem que eliminar todas aquelas premissas... Ele tá falando que eu falo de capitanias hereditárias. Eu vou ter gente que falar de capitanias hereditárias. Eu só conheço a navalha na carne do Bruno Marcos. Você tá buscando a solução mais complexa e difícil de ser atingida pra justificar uma omissão do governo. A questão é pragmática. Não é possível que o governo não tenha, em pleno século XXI, condições de fazer um rastreamento aéreo por radar, por satélite, de quais são as áreas improdutivas, selecionar essas áreas, baixar um decreto, chamar esse movimento, ajudar a fazer a relação das famílias que necessitam ser assentadas e parar com a desculpa pra invadir o primeiro ponto. Vamos fazer manutenção no seu microfone, viu? Vamos fazer manutenção no seu microfone. Até o seu microfone tá se estranhando com você agora, tá? Não, acho que não, tá? O microfone do Capês não aguentou o Capês falando. Tá, tá. Não, é que... É isso aí, gente. É isso aí. É isso aí.